Olá, estamos em contagem regressiva para o evangelizar é preciso Fortaleza, que acontece neste sábado no aterro da praia de Iracema, a partir do meio dia, o maior evento católico do Brasil. Padre Reginaldo Manzotti desembarcou na capital cearense nesta quarta-feira e foi recebido no aeroporto internacional de Fortaleza por uma multidão calorosa. Carinho e respeito deste povo tão amado e acolhedor de Fortaleza do Ceará, um estado que abraça há 16 anos o evangelizar é preciso. O evento que integra o calendário oficial de eventos do estado do Ceará desde 2015 tem uma grande infraestrutura montada para atender o público que vem de todo o Nordeste e de várias regiões do Brasil. O evangelizar é preciso Fortaleza chega à sua 16ª edição. A estrutura já está praticamente montada e até sábado tudo vai estar pronto para o maior evento católico do país. Você vê agora a imagem linda do aterro da praia de Iracema, onde sábado, a partir do meio dia, o evangelizar é preciso acontece. Mais de 1.300 pessoas se reuniram. São voluntários e ao longo desta semana treinaram para participar no evangelizar é preciso Fortaleza. Esses voluntários que vão auxiliar em todo o funcionamento da 16ª edição do evento estão a todo vapor. Lembrando que também teremos ambulantes e itinerantes e fixos que foram cadastrados pela Prefeitura de Fortaleza para trabalhar no evangelizar Fortaleza. Muita água, água de coco para hidratar essa multidão que vai estar lá. E pelo décimo ano consecutivo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o Emoci, da Secretaria da Saúde do Estado, renova a parceria com o evangelizar é preciso Fortaleza. Entre os dias 23 e 28 de outubro, o padre Reginaldo Manzotti, líder da iniciativa, convida a população a doar sangue nas unidades do Hemocentro e em especial amanhã, sexta-feira, data em que acontece o dia D, dia de doar. E para que tudo corra da melhor forma possível, a mobilização começa às 8 horas no sábado, no entorno e no aterro. Os órgãos públicos estão coordenados para garantir a mobilidade, a trafegabilidade e a segurança do público. A Polícia Militar estará com 280 homens ocupando a área a partir de amanhã, sexta-feira, com policiais a pé, montados e motorizados para o policiamento transcorrer da melhor forma possível. Também, a Guarda Municipal terá 127 homens com reforço nos terminais de ônibus e no salvamento aquático, tendo também patrulhamento a pé e bicicleta. Agentes de trânsito começam a trabalhar às 5 horas da manhã do sábado. São 100 agentes distribuídos em toda a região do aterro. Haverá dois postos médicos com ambulâncias disponíveis para emergências. E antes de encerrar nosso boletim, daqui a pouco começa a coletiva de imprensa com o padre Reginaldo Manzotti, na Faculdade Católica de Fortaleza. Acompanhe nossa programação, que vai trazer tudo sobre o Evangelizar é Preciso em Fortaleza. O 16º Evangelizar Fortaleza é uma realização da Associação Evangelizar é Preciso, Arquidiocese de Fortaleza e TV Jangadeiro, com o apoio da Regional Nordeste 1 da CNBB. Tchau e até a próxima!